Um passeio pela história do videogame no Brasil e no mundo. Games que marcaram época nos 45 anos de jogos eletrônicos que fizeram parte da vida dos brasileiros a partir dos anos 1970. O organizador do evento, Juan Souza, destacou que não apenas a geração que brincou com os videogames na época, mas também o público jovem de hoje é apaixonado. A nossa expectativa está muito bacana porque a gente trouxe aquilo. A tecnologia está avançando bastante e o game está junto com a tecnologia. Então é muito importante vocês estarem aqui junto com a gente. O universo dos videogames sempre encantou todas as faixas etárias. São mais de 45 anos de história no mundo. Dos tempos do velho Atari, da geração X, aos novos momentos de tecnologia que vivemos, com a chegada do metaverso que está batendo a nossa porta e que promete revolucionar esta tecnologia de lazer. Isso daí é o futuro. Eu acredito muito que a gente começou lá na década de 70 com os analógicos. A gente passou pelo digital e agora a gente está vivendo todo esse processo de metaverso. Então isso é o futuro. Então a gente trazer esses eventos, a gente traz a criança para a gente incentivar ela a começar a trabalhar com esses tipos de projetos. Além dos aparelhos de videogame históricos, o encontro teve também colecionadores de outras áreas, como os de miniaturas. William Aziero coleciona miniaturas de carros. Começou devagar comprando alguns modelos e hoje é aficionado. A gente sempre fala que você começa comprando ou para dar para os filhos, depois você acaba gostando, aí você começa a procurar para você. E quando você vê, você está fazendo a coleção, e o teu filho, pai, deixa eu pegar o... Não, não, você tem os teus, eu tenho os meus. Então é uma coisa legal, você se diverte. O encontro teve a participação de personagens do universo game, dando um ar especial ao evento. Mas o mundo game não é só diversão, é também um negócio e milionário. Este ano vai movimentar só no Brasil mais de 2 bilhões de dólares e a projeção para 2024 é de um crescimento de 15% ao ano. O Brasil é o décimo colocado no ranking mundial por receita gerada por jogos digitais, com 92,4 milhões de jogadores. Que dá para dizer que quase metade dos brasileiros em algum momento já teve um joystick nas mãos.